Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!